Foi numa festa de gado, meu paredão topado Tocando esse piseiro pra galera swingado Olha o swing do negão Foi numa festa de gado, meu paredão topado Tocando esse piseiro pra galera swingado Foi numa festa de gado, meu paredão topado Tocando esse piseiro pra galera swingado Com um cavalo branco na cabeça A mulherada subindo na mesa Cachaça, Red Bull e água de coco Vai misturando tudo e vai deixando o povo doendo Aumente o paredão, bate com o bumbum no chão Aumente o paredão Aumente o paredão, bate com o bumbum no chão Aumente o paredão, olha o swing do negão Aumente o paredão Foi numa festa de gado, meu paredão topado Tocando esse piseiro pra galera swingado Foi numa festa de gado, meu paredão topado Tocando esse piseiro pra galera swingado Com um cavalo branco na cabeça A mulherada subindo na mesa Cachaça, Red Bull e água de coco Vai misturando tudo e vai deixando o povo doendo Aumente o paredão, bate com o bumbum no chão Aumente o paredão Aumente o paredão, bate com o bumbum no chão Aumente o paredão, olha o swing do negão Aumente o paredão, bate com o bumbum no chão